Quando o Atlético venceu o primeiro jogo, no segundo jogo o Cruzeiro ganhou o jogo, campeão mineiro. Na Libertadores todo mundo, Cruzeiro tá fora, Cruzeiro tá fora. O Cruzeiro, se não me engano, fez dois pontos em três jogos na fase de grupos. Começou o segundo grupo, o segundo turno do grupo, o Cruzeiro foi lá e matou a pau. Pô, meteu goleadas aí, pois é, meteu goleadas e novamente, novamente, quando requisitado, o Cruzeiro foi lá e representou. O Cruzeiro agora no Campeonato Brasileiro começou muito mal também por causa daquele negócio da Libertadores. Pô, e aí o que faz? Prioriza Libertadores. Agora, o Cruzeiro, repito, de cinco jogos, quatro vitórias. O aproveitamento do Cruzeiro nos últimos jogos tá bam, bam, bam. O time do Cruzeiro, quando ajeitasse o Maninho, inclusive, só pra finalizar, só pra finalizar, essa primeira fase de Libertadores é um negócio muito relativo e engana a trouxa. Olha, fiz a primeira fase. Quantos times já fizeram a primeira fase? É, exemplar, tá certo? Quem dirigiu o Atlético na primeira fase da Libertadores? Caiu quando o Atlético? Nas oitavas. Quem dirigiu o Atlético Nacional de Pedelinho? O River Plate, o River Plate. Vamos lá, o River Plate, quando foi campeão a última vez, se passou na bacia das aulas dos 47 do segundo tempo e foi campeão. Mas é que tá, senhor Maninho. O Cruzeiro, sempre quando requisitado nesse ano, o Cruzeiro tem representado. Foi assim no Campeonato Mineiro, foi assim na Libertadores e tá sendo agora no Campeonato Brasileiro. Tem ano técnico. Tem ano técnico.